Você Pintou São Coisas do Amor Acredito que estou Vivendo em Outro Mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do Paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Em cima de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher A gente é o que é Mas se um grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim um grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Virante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Com princípio, meio e fim Com princípio de prazer Rola pelo ar 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 Rola pelo ar